Sejam bem-vindos ao canal Uns Caras Que Jogam, eu sou o Muguchi e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pegar o último robô especial extra do jogo, Astros Playroom para PS5, com o troféu sem escapatória, tá? Ele é muito tranquilo de pegar, a gente vai vir aqui no campo da memória. Olha só, o bote especial está preso nas portões da Tormenta, você consegue resolver o Enigma e o Libertar? Tranquilamente. Olha só, o que a gente vai fazer? Já memorizem esse filetinho aqui, olha, porque a gente vai precisar dele, não agora, mas nós vamos voltar aqui daqui a pouco. A gente tem que avançar um pouco na fase para liberar o caminho até ele. Agora que a gente puxou essas duas cordinhas, a gente já tem o necessário. Vamos voltar lá. Pega o filete. Muito cuidado aqui, porque tem uma nuvem ali que fica cuspindo coisa em você, olha, e você pode se dar mal. Aqui onde tem esse cara com a rede, esse robôzinho com a rede, se você olhar ali embaixo, olha, chega aqui bem na beirada, tem como arremessar essa paradinha e o macaquinho vai aparecer para a gente. O macaco quer banana, galera, então onde que a gente vai pegar essa banana? A gente vem aqui, vamos ativar a plataforma e avançar. Caiu aqui sem querer. Vamos voltar. Tem uma árvore que fica ali em cima que se você girar nela, ela vai liberar umas bananas para a gente poder usar. Então vamos lá nela. Escalando aqui. É essa árvorezinha aqui, a gente pode ficar batendo nela para ela liberar a banana. Olha aí. Só que a gente tem que pegar, né? Porque eu dei mole. Quando ela cair no chão, ela vai sumir, então eu fico esperto. Peguei. Nisso, a gente vai voltar lá no macaquinho. E olha só. Agora vai ter um pequeno minigame de dança que vai ser uma ordem diferente para cada jogador, tá? Mas o Astro Bot, se você apertar os botões direcionais do seu controle, ele vai fazer algumas danças e você tem que imitar a dança que o macaquinho está fazendo. Se você fizer errado, ele vai pedir outra banana, então você tem que voltar lá em cima e fazer de novo. Mas eu vou explicar para vocês aqui o que é cada uma das danças. Você está vendo o macaquinho fazendo o floss, que é aquela dancinha do Fortnite? Essa dancinha é a do botão direcional para cima. Então apertando o botão direcional para cima, a gente imita a dança dele. E de boa. Olha só. Quando o macaquinho fizer os debes assim, que ele está fazendo o debzinho, que é essa mãozinha para baixo, é o botão para baixo. A gente imitou a dancinha dele corretamente. A dancinha de discoteca é o botão da direita do controle. E essa última dança, que é a do Carlton, a gente só aperta o botão para a esquerda. Feito isso, libertamos o macaquinho e pegamos o nosso troféu. Sem escapatória. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Boa sorte com o troféu e até a próxima. Fui!